Música 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 E aí pessoal Trazendo aqui mais Um vídeo de TF2 Que eu tava vendo ali nos blogs na tela Falar que Tá difícil da gente fazer um pouco de vídeo O tio Chico tá fazendo DP Caralho Nossa Eu pensei que a inteira era nossa Meu Deus Tomei Nossa Certei pelo menos Que eu não queria Pronto Deixa eu falar Deixa eu falar Calma Eu já falo já Eu acho que tá meio difícil da gente gravar Porque Eu tô com um trampo Tá difícil Caralho O trampo lá tá Tá com oito pendência Deixa eu pegar essa porra né Ah meu TF2 tá tudo bugado tá gente Aquela atualização mas as mira ainda continuaram Deixa eu pegar Deixa eu pegar essa porra Que trava da moça Ele não conseguiu me matar mano Meu Deus Eita tem umas travada aqui Acho que é o serve Lá no trampo a gente tá com umas oito pendência Eu tô cansado pra carai Porque hoje eu fui pra Mauá Eu moro em São Paulo São Paulo São Paulo é a capital né mano São André é uma cidade de São Paulo Grande ABC Eu fui pra Mauá Hoje não tinha Não tinha gente pra conseguir levar a gente Tava todo lotado Eu fui de Trem Trem É fui de trem Morra Lechó Ai filha da puta Morre Morre Morreu Então é isso aí galera Tio Chico tá com DP É difícil fazer DP Dependência dele tá Na escola Então não cobre muito ele Então pode ficar demorando um pouquinho Pra sair um pouquinho os vídeos Ai meu Deus Eu errei Toma Chupa que é de uva E travou hein mano Ai você tinha acertado Não 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 Filho da puta Você É um filho da puta Nossa eu veio pro Pro red Não dane-se Meu fs não tá caindo Bom vocês podem ver que meu F2 tá meio bugado Eu tô tentando arrumar isso aí Mas tô com preguiça Mas é nóis pra tentar arrumar Nossa, foi passado pro time tão bom Cara, esse serve aqui é bom, mano, ele é bom É o melhor prateleiro que tem, mas esse bagulho do balanço dele não é bom Ah, pelo menos a gente tem centro, né, então, tá bom, vai então Ah, o outro também tinha, então, foda-se Tocou uma música na cabeça, se for oeste, caboclo Do Cazuza, não, tô usando Do G1 Urbana Você tomou crítico e não morreu? Foi crítico, não foi? Fez barulhinho de crítico Toma, agora morra Deu taunt, otário Aprendendo da taunt Ai, meu Deus, eu do... Ah, morreu pra queda Ai, caralho Não esperava essa Bom, gente, como eu tava falando Eu tô tentando explicar ainda por um motivo Nossa Senhora, que fail Olha esse maluco Minha CFG ficou normal, velho Ó, normal Mudo Só tá bugado o TF2 Eu tentei instalar uma HUD e bugou Daí tá meio bugado ali embaixo, vocês tão vendo Morri quantas duas só? Isso aí O TF2 teve uma abundância muito grande Ai, filho da puta de scout, viu Tem uma Sentra ali, então não vou nem me preocupar Informação secreta aqui foi capturando Nossa, tinha uma Sentra, né? Chupa! Tá amando com você também Ah, esse Spy É, fazer uma Sentra aqui, hein? Boa, hein? Então fui pra uma loja de trem Caminhei por uma hora Dentre a estação e o lugar que eu tinha que ir Então eu já tô bem cansado mesmo Só tô gravando aqui pra fazer esse anúncio Mas tá meio de boa aí Não dá pra subir ninguém por aqui, acho que não Vou defender um pouco aqui até acabar Faltar um pouquinho Aquele bagulho de vida ali embaixo, vocês tão vendo Eu não sei como ele foi surgir Só sei que ele é bugado Eu fui instalar HUD e ficou assim Não sei porque, motivos, cargas, água e ficou assim Nossa, você não voou tanto assim, velho Morrei, velho Eu devia ter ganhado assistência Ele não pode ter voado assim Nossa, fui explodir pra pegar, então Eu matei um Mas que ruim É o lag Ah, foda-se esse Spy Ele vai me matar, né? Eu tô, eu já tô tentando ver o Chuchigo, gente Porque sei lá onde ele tá Eu chamei ele e não acorda Nossa Senhora WTF, mano Não digo o que faz isso e morre, mano Pra mim tem problema Você quer explodir? Explode, mano Mas não se mata, né? Só não se matar Mano, eu tinha morrendo Eu não sei quanto tempo de respa Pra quem bugou mesmo e não tá conseguindo jogar Ah, desistar e instalar o TF2 Melhor opção que eu falo pra vocês Ô mano, esses caras conseguiram perder a Intel Ah, pelo menos ali só um Soldier, né? Tem um Sniper ali Não tem um Sniper aqui não, né? Do Blue Não foi isso que eu imaginei Tinha! Falei que tinha Sou foda Eita Eita Nossa, esse cara quer voltar, mano É bem burro, né? O que eu pensei que vai conseguir pegar aqui, mano? É um Soldier Irmão, eu te juro que é Spy Ah, né? Cadê a Dispenser, mano? O que aconteceu? Ah, é lag Pula ali, animal Vou fingir que... Vou fingir que você não é um Spy Um lag, mano? Vem cá, Pyro Quero fingir que você não é um Spy Eu vou me esconder, tá? Pode aparecer já Tá travando, mano Eu tenho certeza que não serve Meu Deus, que cidade linda Aquela Sintra ali Paçoca Sem Colom? O que que é Semicolon? Não, não, não Filho da polícia O que que é Semicolon, velho? WTF Tá sem botão Cara, eu morri porque eu fiquei impressionado Com essa bugada de TF2 que deu Nossa Morreu bonito É, do Respa não O time joga bem, hein? Quase pegando Soldier WTF, velho? O time joga bem, hein? Quase pegando Soldier WTF, velho? WTF, velho? Tá, acabei de usar, né? Acabei de falar Não gosto e acabei de usar Acabei de falar Não gosto e usei Não é um Pyro não, velho Nossa, eu juro que eu vi um Spy, mano Onde eu não sei, mas eu vi Toma O TP ali, nossa senhora Morreu tudo Nem sei o que eu matei ali, velho Não sei o que eu matei Não sei o que eu vi Estou bem agora Não vou ficar quieto, né? Esse vídeo eu falei que eu ia fazer curto Mas Quanto vai acabar isso aqui? Falta agora 12 É, vai ser meio grande Talvez eu dê uma cortada Olha sim, traga, filho do céu Eles vão pegar Eles vão pegar Estão me chamando a Steam Mas eu estou em full screen Então, sei lá É, eu não sei porque eu imaginei Olha esse maluco Ele não morreu? Por que ele tinha tomado HS? Nossa, o Pyro que jogou Airblast Porque eu tenho certeza que eu ia acertar ele WTF, aquele soldier Eu nem vou pegar vida, mano Porque senão a gente vai perder Ah, morreu já Ou não Morreu, sei lá O que aconteceu com aquela porra Morrer mais uma vez aqui Eu pego soldier Porra Eu pego Eu pego Eu pego soldier Vocês estão... É que está bugado, né? Está bugado... Não está não, imagina Peguei soldier Peguei Também que eu decorei os números 1 é scout 2 é soldier 3 é Pyro 4 é demo Não é demo, mas não Eu pego Tá com a tia Minha Minha Ó Vocês podem ver que não está bugado para mim Mas essa FG ficou normal Pegar um Spyro dando pistola Depois só Olha esse Spyro morto Que estiloso Hum Hum Oh yeah Hum Yeah Deu Eu Falei que eu ia pegar o Sniper Eu ia Falei que eu ia pegar o Sniper Um Spy que usa pistola De se esconder e pegar você na faquinha Ele Morre e me matou Esse duelo impressionante De De Pyros Nice work Tem nenhuma mira de Sniper Não Aqui tinha um Sniper Nossa Para você querer cair para a queda Cair para a queda é bom He Oh Pitch Ah Meu Deus Que que Como é legal 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 Ele está ali em cima Matsumoto Takatinga Apresse 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 Não Apresse 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 Caralho Tem nego aqui Sério Sério que tinha nego ali Eu não peguei vida Peguei Catagem ecOR Ah, é que eu vou ficar doelando com o Pyro, que replete Ah, morreu Ah, aqui vai me matar na pau, o que, mano? A Sentry? Ah, pensei que a Sentry tivesse me matado Caralho Por que eu pensei que foi a Sentry que tivesse me matado? Tô cansado, mano, nossa Tô com uma hora, andando pé no calor Hoje só fez 32 graus Só não sei quanto grau fez, não, mas fez bastante Fica perguntando por que a arma fica subindo Porque a minha secundária, que é a bota, eu uso Daí como não tem arma, ele pula pra primária Então, por isso que ele fica assim Ai, caralho, parece um Soldier, é um time bom, time bom Acho que eu vou morrer mais umas duas vezes e vou parar de gravar, galera Pra não ficar muito grande Olha que esse Soldier deixou o Sniper passar, velho Olha aquilo, velho Faz uma coisa, mano Não, joga muito, mano, é o Nego que usa a pá Tem fobia pra ficar matando o Nego na pá Isso não é Spy não, né? Tá bom Ui Caralho, não consegui dar um Rocket Champ ali Calma, que crítico, vadia Porra, mano, o cara não morre, velho Um Spy O cara não morre, mano O cara tomou três Rocket, não morreu Fico indignado Quanto que eu era, tipo, no Democan? Boa, ele tá de Bills Mano, o time não ajuda, velho Eu ia falar Nossa, estranho que tem pouco Pouco Spy Acho que aqui bloqueia Ai, que filho da puta, mano Caralho, mano É uma hora eu Sniper em cima do bagulho Outra hora eu Spy Outra hora eu Spy E outra hora é um Pyro Vou voltar de Demo Nossa, o cara se matou Tem que o cara atirar na parede Tirar na parede Isso vai tomar, no mínimo, um pouquinho menos dano Legal, para o correio Você acha que eu vou ali pra ele fazer trefe pra mim? Aham É o cara, o outro que é imortal, mano É, isso é imortal, né, velho Aí vem o que consegue matar ainda, velho O cara é imortal, velho Vai tomar três só Olha que daorinha esse Pyro Oh, ficou daora, hein Gostei Ah, daorinha Daorinha, daorinha, daorinha Não tô pra ganhar a dedo, soldier hoje Não, caralho Eu tô escutando o barulho da Sentry Acabou a munição E o cara tá tentando atirar ainda Nossa Eu tenho Spy aqui Eu tô dominando alguém, mano Eu tô jogando muito ruim Eu tô lixo hoje What the fuck O cara bateu, rebimbou Bateu, rebimbou De novo Que filho da... Como? Que? Nossa, foi no Scout, né Que jogou o Facalhão E-mail, Facanho Facalhão Porra, não tem Pela, não, cara Nossa, mano Ah O cara me dá crítico E dá o Taunt O cara me mata uma vez E dá o Taunt Que legal Minuto de silêncio Que eu morri, né Foi um cara que deu o Taunt É, é muito... É dois Soldiers Pra destruir Esses caras É muito inútil, mano Daqui a pouco eu vou voltar de Demo Sabe? Se não, mano O dia da Taunt A gente não ganha o Dia da Taunt Os caras tão crítico Cara, eu não vejo Quanto que eu tenho de munição Ali, mano Então, vem aqui Não tá aparecendo Barrinha de munição, né Nossa Por que eu fiz isso? Tão violento Ai, caralho Ai, caralho Ai, caralho Ah, é Legal Barulhinho Não teve barulhinho Não teve barulhinho Eu não escutei Eu domino, cara Legal, não Tá, 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 tá Vou parar de falar, né Porque senão ainda vão falar que eu sou ruim Sendo que eu que demonei o cara Reflecte meu Rocket de cima E da Taunt Não tô bravo que o cara Reflecte meu Ai, sei o meu louco fugindo Sou bravo que o meu louco Da Taunt, velho É pior Aquele aqui da Taunt morre Ai, os caras não tão morrendo mais com dois tiros, não Ops, fail Caralho, tem uma senta aqui Nossa Opa Não, não Ai, caralho Ai, eu acerto o bagulho ainda, não Peguei a vida no último segundo Dá Taunt agora, lixo Tá prendendo da Taunt Não, mano, é provocação, velho Vai ficar dando Taunt toda hora Eu tô indo matar ele na pica Acho que eu ia morrer, né Que tá dando Taunt aqui, eu acho What the fuck Meu Deus, ninguém tá mais morrendo hoje com tiro Ninguém mais hoje morre com tiro Nossa, o cara não conseguiu matar com o Reflecte Dá risada e dá taunt Dá risada e dá taunt Que horror Parece que eles escrito chato, tá ligado? Que golzinho esses caras Olha, mano, duas sentry Mas ninguém consegue atacar Conseguiu morrer, mano Ah, mano, tô muito inconformado com o time que eu tenho Eu tô tomando um pouco mal, moleque Ah, não foda-se que cê spike na porra Ah, é? Tomei um body shot monstro, mano Nossa, eu pensei que era uma mini sentry Ah, tá dando com esse demo, velho Fica assaltando, só Dá pra atacar com uma mini sentry ali, velho Legal, vamos perder Ih, 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 ih Fala pra vocês Então é isso aí, galera Tá, foi um testoscópico, óculos, óculos É, é um coisa, né? Será? Então é isso aí, galera Fala Meu, deu uma travada Não, foi o Wi-Fi, meu, meu Não, não vou cancelar, não Vou continuar jogando Mas então é isso aí, galera Valeu por ter assistido É isso aí, os motivos Porque a gente não tá gravando muito Pelo menos o meu, né? Nessa semana passada que foi Que hoje é sexta Foi bem corrido Nossa, eu cansei pra caralho hoje Graças a Deus, eu não trabalho sábado Esse vídeo eu quero colocar no ar no mínimo segunda Que mapa aqui é que eu não vi? Nossa, peguei heavy Peguei o quê? Pirate? Ah, vai um pouquinho, velho Espero estar no ar no mínimo segunda ele Pra ter vídeo, né? Espero antes também Então é isso aí, galera Tio Chico que tá fazendo DP Talvez tenha vídeo dele Talvez tenha live, né? Que ele tá fazendo live da DP Não sei pra quê, mas tudo bem Então... É isso aí, galera Então... Valeu E... Falou! Hum... Quando eu falei, acabou Falou, galera É isso aí, valeu!